Olá pessoal, tudo em paz? Pedro Júnior da Agropecuária Belo Jardim, o vídeo de hoje nós vamos tratar sobre medicamento, aplicação e o que a gente utiliza aqui na Agropecuária Belo Jardim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajuda a gente a fazer mais vídeos orientando as pessoas, passando um pouco das nossas experiências e que isso fortalece o canal. Vamos ao vídeo. Bem pessoal, como eu estava falando, aqui nós temos tipo uma farmacinha, né? Você vê que é um armário, é um armário simples, mas funcionar. E a gente aqui utiliza alguns medicamentos, muitas pessoas perguntam o que eu utilizo, para quê, qual a medicação que a gente usa. Eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar a vocês como a gente trabalha. Aqui vocês estão vendo aqui o robô forte, né? Aqui às vezes tem algum animal debilitado e ele com esse medicamento aqui, isso é um fortificante, um tônico, ele consegue se reabilitar. Geralmente a gente aplica aqui nos leitãozinhos, em torno de 3 ml e é o bastante para ele recuperar. Tá vendo aqui a Terramicinele A, Placencal, que é para induzir ao parto, o Pironal, né? Que é de Pirona. Tá vendo também aqui o Pencevete, a gente sempre tem bastante, veja que não pode faltar. Tá vendo aqui o Isococis, né? Que a gente utiliza ele nos leitões. Esse ferro também, que a gente aplica no leitãozinho, né? Com 3 dias de vida, 2 ml. É... Aqui nós temos o Flumax, que é o Flumedine. Esse aqui, ele é um analgésico, anti-inflamatório, anti-pirético. Às vezes o animal se machuca e a gente aplica ele e tem bom resultado. O Gentamox, é um antibiótico, amoxilina e gentamicina junto. Muito efetivo, muito bom. Principalmente em animais que estão com problemas respiratórios ou algum problema de... Às vezes você tem um animal que começa com aqueles ferimentos. Aquele é uma bactéria. Esse remédio aqui é excelente. É... Aqui nós temos... Também o Penfort. Você sabe que... É... Antibiótico... E penicilina, no caso, né? Muito bom também. E... Deixa eu ver se eu acho mais aqui, porque aí a gente vai falando individualmente. Esse aqui é o Calcio. Não pode faltar na nossa farmácia. O Calcio geralmente é aplicado nas fêmeas, por ocasião do parto, se der algum problema, a gente utiliza sem dificuldade. Aqui nós temos o Hipercol. Hipercol... Às vezes o animal está com aquela tosse insistente, você medica, medica e não tem retorno. O Hipercol, ele controla o verme do pulmão. Você aplicando ele, com certeza, será bem sucedido. É... Temos aqui também um Refigurante, Reconstituinte e Estimulador Orgânico. Às vezes o animal está sem querer comer, você aplica isso aqui e ele... Se reanima, né? Se reanima. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vou mostrar pra vocês. O Triazoclin. Utilizamos ele quando, porventura, ocorre alguma diarreia, que é muito raro acontecer aqui. A gente usa também. Aqui temos o Cascozã. Caso... Uja algum problema de casca animal, a gente utiliza ele também. É... Esse aqui... É manteiga de garrafa. A gente utiliza ela... Às vezes tem algum... Caroço no animal, você medica e aquele caroço fica pra estourar e não estoura. Você aquece a manteiga, passa... E no estante, aquele caroço, ele aponta um olho ali, você faz... Saja ele e o animal recupera. Aqui em cima temos Ivermectina. 1%. É o nosso vermicro guaquinto. A gente usa nos animais... Nas fêmeas. 5ml. Aplicamos... Quando falta 10 dias pela parede. Nos leitõezinhos, quando a gente diz mama, aplicamos meio ml. Ele por 21 dias de vida. É o bastante. Muito efetivo e muito atuante. Zelotril. Eu compro sempre uma quantidade grande, porque a gente utiliza bastante também. Antibiótico, muito bom. Aqui pra várias funções. Problemas respiratórios. Problemas... Entéricos. E... É muito bom esse remédio. Terracan. Pode ser terracortil. Isso aqui, às vezes, aparece algum problema na visão do animal. Um pojotivitam e a gente utiliza ele também. É... Sempre utilizamos aqui também um spray prata. A gente não usa aquele azul porque... Acho esse aqui bem melhor. Ele é anti-inflamatório e repelente também. E aqui temos um... Desinfetante. Bactericida, fungicida. Muito atuante. Que é o glutam. A gente utiliza na limpeza das instalações. 20 ml. Pra 20 litros de água. De forma que, em resumo... Esse aqui é a nossa farmácia. Eu tava esquecendo. Aqui nós temos o SCP. SCP... É... Muitas vezes, pra induzir a FMLC. Se ela tá... Passando da época e houve algum problema, a gente aplica ele. E tem dado bom resultado. Temos aqui também... Vitacar. Isso aqui, às vezes, o animal tá com sangramento. Sem... É... Estancar. Você aplica esse... Medicamento aqui. E consegue... Estancar o sangue. Com certeza. Temos também... Mercepton. É um antitóxico. Que a gente usa. Quando o animal tá sem querer comer. Pra abrir o apetite. Vomitou. Ou teve algum problema. A gente faz o uso... Do Mercepton. E... Com isso, a gente consegue... Conduzir bem a grande. É... Eu sei que... Poderia ser melhor o ambiente e tudo. Mas a gente... É o que é atuando. Temos aqui um... Um... Esse negócio que aquece água, né? Que a gente aqui usa água aquecida pra fazer o leite e tal. E... Temos que sempre... Fazer da forma melhor. Então... Esse, pessoal. Foi o nosso vídeo de hoje. Farmácia da Agropecuária Belo Jardim. A medicação que a gente usa. Sem... Dificuldade. E com bom resultado. Agradeço a você que nos acompanha no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Porque... Você fortalece o canal. Incentiva a gente a fazer... Mais vídeos. Mostrando... O dia a dia da sua inocultura. E com isso... É... Melhora... Pra todos. Pra gente que tá divulgando as nossas informações. Pra você que tá recebendo. E... É como se diz. Uma mão lava a outra. E a gente consegue evoluir junto. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E aí... E aí... E aí... A gente... O mundo... Ela estima.